Muito agradecido ao Senhor pelas oportunidades que Ele nos dá nessa casa. É sempre muito gostoso estar aqui com gente transparente, gente de verdade, gente que não faz tipo, gente que é o que é. Isso está cada dia mais raro, então eu me alegro tanto de ver o pastor Heine e a pastora Cris sendo tudo o que Deus sonhou que eles fossem, não fugindo da sua essência. E adorando o Senhor e vivendo para Ele. Abra sua Bíblia, um livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, é uma leitura extensa, então você precisa ficar ligado com a gente, amém? Juízes 4 e nós vamos ler a partir do verso primeiro. O texto bíblico diz assim, Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer, Eúde. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arossete dos Gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, E por 20 anos, oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti, para o ribeiro de Kizom, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, Certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois, à mão de uma mulher, o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali, em Quedes, e subiu com dez mil homens após ele. E Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zahanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, novecentos carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arossete dos Gentios até o ribeiro de Quisson. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor, e dez mil homens após ele. E se o Senhor derrotou a Cícera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque, e Cícera desceu do carro, e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros, e o exército, até Arossete dos Gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Cícera fugiu a pé, à tenda de Jael, mulher de Eberquenil, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eberquenil. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe, Entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse, ponte à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, alguém aqui, há aqui alguém, responderás então, não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado. E assim morreu. E eis que seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro, e disse-lhe, Vem, e mostrar-te-ei o homem que busca. E foi a ela, e eis que Cícera jazia morto com a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel, apesar, e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Deus, essa é a tua palavra. E nós te pedimos que ela transforme a nossa mente, a nossa maneira de agir, a partir de hoje. Que a tua palavra vivifique o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê esse episódio, ele nos parece bem violento, né? E as coisas, no Antigo Testamento, assim que elas eram resolvidas, nas guerras literais, nas guerras que aconteciam, de fato, corpo a corpo. Hoje, a guerra não é menos intensa. Nós também batalhamos guerras. O inimigo jaz a nossa porta. Só que hoje, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não é de carne e sangue. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Então, se você está passando alguma adversidade com alguma pessoa, você pode ter certeza absoluta que tem alguém por trás dessa pessoa. A luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. Quando a gente percebe a teia da inimizade sendo tecida entre os irmãos, entre a igreja do Senhor e aqueles que ainda não creem no Senhor, a gente percebe o mesmo padrão de comportamento. Sempre há uma conversa, um diz que me disse, um leve traje de notícias, alguém falou que, alguém falou assado, alguém sempre tem uma conversa fiada e sempre tem uma atitude que é totalmente distanciada daquilo que o Senhor nos mandou fazer. Sempre tem pecado, sempre tem maledicência, sempre tem egoísmo, sempre tem inveja, sempre tem cobiça, ou seja, sempre tem uma artimanha do inferno que usa a arma que nós colocamos na mão dele. O diabo usa as armas que nós entregamos nas mãos dele. A Bíblia diz que Satanás foi despojado na cruz do Calvário. O que é despojado? As armas foram tiradas dele. Então, por que ele ainda atinge a igreja? Por que ele ainda atinge pessoas? Por que ele ainda arrasta pessoas para o inferno? Por que ele planta divisão no meio do corpo de Cristo? Por que ele embaraça o nosso caminho com a inveja, com a comparação, com a competição? Por que as pessoas não rompem como poderiam romper? Por que os casamentos andam enfraquecidos? Por que a pornografia entrou no nosso meio? Por que o egoísmo, o divórcio está habitando entre nós? Por quê? Por causa da cobiça do nosso próprio coração. A Bíblia diz que nós somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração. Então, a guerra está aí, estabelecida. E será que o que nós estamos fazendo para conter, para deter o nosso inimigo? É tão interessante que a gente vê em algumas partes o Senhor falando que entregaria as pessoas a Satanás. No Novo Testamento a gente vê isso. Como que Deus vai entregar as pessoas a Satanás? Deus não é um Deus de amor? Deus não é um Deus misericordioso? Mas às vezes Deus tira a mão. Deus é o nosso freio. Deus coloca limite na nossa perversão. Mas quando a gente quer a perversão, quer a perversão, quer a perversão? Ele tira a mão. Ok? Ele tira a mão do freio. Ok? E aqui, o texto começa falando, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Hoje nós somos os filhos de Israel. Hoje nós somos povo de Deus. Somos gentios, não somos judeus, somos gentios, mas fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Ele nos incluiu ao povo de Deus. E todo aquele que crê será incluído. Todo aquele que crê será adotado filho de Deus. Será feito filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio inaugurar um novo tempo. Mas Jesus ainda que não havia vindo. E o povo de Israel tornou a fazer o que era mal. O povo de Israel, gente, quando a gente vai lendo a história do povo de Israel, era sempre esse ciclo. Deus abençoava o povo, ele prosperava, ele era abundante. Daí a pouco ele se desviava do caminho do Senhor. Começavam a adorar outros deuses, começavam a adotar outros hábitos, começavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o Senhor permitia que o inimigo passasse sobre o seu povo. Deus permitia como juízo. Deus permitia como correção. Deus permitia como vara. Para que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse novamente para os seus braços. Onde aquele povo ia ter cura, ia ter solução, ia ter refrigério, ia ser próspero sobre a terra, ia ser abençoado sobre a terra. E a gente vê esse ciclo várias e várias vezes. Deus livra e o povo se rebela e Deus executa juízo. Mas Deus nunca executava juízo sem antes mandar o profeta. Deus é um Deus tão amoroso que ele sempre mandava o profeta antes para avisar. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Essa era a fala do profeta, arrependei-vos. E eu tenho um chamado profético sobre a minha vida, eu estou aqui para dizer para vocês, arrependei-vos. No Brasil hoje nós estamos vivendo a vara. Nós estamos vivendo o juízo de Deus. A mão de Deus pesou sobre nós. E por que pesou sobre nós? Por que o Senhor tem permitido tantas coisas acontecendo no Brasil? Porque a igreja que experimentou tanto crescimento no início dos anos, no final dos anos 1990, no princípio dos anos 2000, como a igreja cresceu, como a palavra foi implantada, como cresceram os programas de televisão, as oportunidades do rádio, a palavra se multiplicou, tantos lugares onde o evangelho nunca tinha chegado, chegou, e a igreja cresceu ou inchou? Muitos, numerosos. Eu me lembro de uma capa de revista, eu acho que a Veja fez há uns anos atrás, uma capa falando da expressão evangélica no Brasil. Nós somos expressivos como cristãos evangélicos no Brasil. E se você contar os cristãos católicos, os cristãos católicos e os evangélicos, então nós somos cristãos. Não torce o nariz para os católicos não, gente. Tem muito cristão católico que vai ser salvo. E tem muito evangélico que vai ficar com a boca aberta vendo a igreja subir. Ah, mas os católicos são idólatras, eles adoram Maria. E a gente adora o cantor gospel, a gente adora dinheiro, a gente adora coisas muito menos santificadas. Então Deus é aquele que vai passar o prumo e vai levar aquele que é de coração segundo o coração dele. Nós não somos habilitados para julgar os católicos. E eles são cristãos. Eles creem no mesmo Deus e no mesmo Cristo, Filho de Deus. Eles creem que Jesus morreu. Eles creem que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E eles são batizados, mesmo ainda quando crianças, como são os presbiterianos, mas são batizados em nome de Jesus. Então, Deus tem o parâmetro dele. Não cabe a nós julgarmos. Mas o que eu quero trazer para vocês é que os católicos praticantes, principalmente os carismáticos agora que buscam o poder do Espírito Santo, juntando os católicos e os evangélicos, era para o nosso país ser um referencial de crescimento, de prosperidade e de bênção. E por que que não é? Porque assim como o povo de Israel se desviou e passou a fazer o que era mal diante de Deus, nós passamos a fazer o que era mal diante de Deus. A gente está dentro da igreja, mas o nosso caráter não é transformado. A gente está dentro da igreja e faz todo tipo de perversão. E eu não estou falando só de pecados grosseiros, como adultério, prostituição, pornografia. Não, fornicação. Eu estou falando isso tudo também. Mas eu estou falando da usura, do abuso do pobre. De um falso evangelho sendo pregado, falando, vem, dá aqui a sua oferta que você não vai ter mais problema. Vem para Jesus e compra a toalhinha encharcada de não sei o que e passa na testa que você vai ser curado. Um tanto de falsos profetas ensinando o falso evangelho e muitos de nós consentindo com isso. Gente que vem para a igreja, canta para Jesus, levanta a mão para Jesus, dá o dízimo e a oferta, mas tem uma vida podre. Continua na prostituição, continua no homossexualismo, continua na mentira, continua na ganância, continua na cobiça, continua fazendo o que é mal perante o Senhor. E quando isso acontece, Deus permite que o nosso adversário avance sobre nós. Então, às vezes você está pensando, poxa, mas o diabo, o diabo, a luta está na minha casa, a luta está na minha casa. Por que a luta está na sua casa? Se você é filho de Deus, tem duas perspectivas, ou o Senhor está te amadurecendo, porque nem sempre a gente está em pecado e está vivendo dissolutamente. A vara de Deus vem, quando está tudo bem, também, porque Ele quer te promover para um outro grau. Ele quer te apresentar uma outra face, o seu jeito amoroso, o seu jeito provedor. E, às vezes, Ele leva a gente para o vale para a gente ter uma outra perspectiva da luta que o outro passa. Ele leva a gente para o vale para esticar a nossa compaixão, a nossa solidariedade, a nossa misericórdia. Ele leva a gente para o vale para encurtar a nossa língua, a nossa murmuração. Ele tem vários motivos para levar a gente para o vale. Para nos corrigir e nos aperfeiçoar, nos moldar, nos melhorar, fazer a gente subir um degrau. Com Jesus é assim, para a gente ser promovido, tem vale. E é maravilhoso, porque a gente sai do outro lado melhor. É igual o diamante. Para ele brilhar mais, você tem que expor ele a muita coisa para ele ser lapidado. Meu Deus, é um carvão bruto. Mas, para ele brilhar, você tem que lixar o bichinho, viu? Ele é exposto a uma série de máquinas e processos químicos para que ele brilhe. E não é diferente com a gente, gente. Jesus só vai aparecer em nós quando a nossa carne for mortificada. E o Senhor amorosamente nos conduz ao vale. E outra possibilidade do vale, por que a gente está no vale? São os vales que a gente se mete neles. Não, Deus não te levou. Deus permitiu que você fosse. Você se meteu nele por causa da sua rebelião, por causa da sua murmuração, por causa das palavras que a gente planta. Gente, a gente esquece o que fala provérbios, né? Que nós colheremos do fruto das nossas palavras. Palavras são sementes. A gente só pensa na lei da semeadura quando a gente vem trazer o dízimo e a oferta. Mas a gente não pensa na lei da semeadura quando a gente conversa. E a gente vai colher, gente. Cada um do fruto das nossas palavras. Então, se você exercitou a maledicência, a fofoca, mesmo aquelas que não saem da boca, aquelas que saem dos dedos, você vai colher o fruto das suas palavras. É a lei da semeadura. É implacável e ela funciona como a lei da gravidade. Sobre justos e injustos. O que o homem semear. É isso que ele vai colher. Então, a vez, muita luta que a gente está passando, é porque nós mesmos nos metemos no vale. Pela desobediência à palavra de Deus. Pela desobediência àquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Ele fala para a gente não murmurar. Ele fala para a gente dar graças em tudo. Ele fala para a gente amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. E a gente simplesmente ignora. A gente pensa que só a gente não transar no casamento, ou não ser infiel no casamento, não usar nenhum tipo de droga, que a gente já é limpinho o suficiente. Não é bem assim, não. A gente está em constante crescimento. O Senhor está nos lapidando. E, às vezes, quando você resiste à voz do Senhor, resiste à mão do Senhor, resiste ao ensino do Senhor, então Ele vai permitir, sim, que o inimigo avance sobre você. O maravilhoso é que até o inimigo é usado por Deus. Nós não estamos mais à deriva. Nós não somos filhos de ninguém. Nós somos filhos de Deus. Mas eu tenho quatro filhos. Ou tem uns que você só fala, fulano. Tá bom, mamãe? Tem outros que foi e é vara, viu? Foi e é vara. E assim a gente é também. Bom, o povo de Israel estava debaixo do jugo de Jabim, rei de Canaã. E Cícero era o comandante do seu exército. E por 20 anos Deus permitiu que a mão dos cananeus prevalecesse sobre os filhos de Israel. Mas aí, no versículo de 3 diz assim, Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deus permite, mas quando o povo se volta para Deus, quando o povo começa a clamar a Deus, Deus muda a história. Deus envia o refrigério. Deus levanta o livramento. Deus faz. Mas o povo tem que entender. Eu preciso de Deus. Eu estou nessa meleca porque eu me distanciei de Deus. Eu estou nessa vida porque eu abri legalidade para o meu adversário. Eu estou nessa vida porque eu desobedeci ao Senhor. Nesse caso, era isso que estava acontecendo. Não era a mão bondosa de Deus amassando o povo para o povo ficar melhor. Não. Nesse caso, era a rebelião, a obstinação e a desobediência do povo. O texto diz, tornaram a fazer o que era mal diante de Deus. Então, Deus estava permitindo a vara do inimigo. Mas quando eles se voltaram para Deus e clamaram, Deus levantou uma mulher em Israel e disse ao comandante do exército israelita, convoca Naftali, convoca Zebulon e sobe a tabu porque Deus vai entregar o exército de Cícera nas suas mãos. Deus liberou uma palavra de vitória. Talvez eu esteja aqui nessa manhã para convocar vocês. Clamem ao Senhor. Clamem ao Senhor. Voltem-se para o Senhor. Arrependam-se. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Às vezes, fazendo uma análise, você chega à conclusão, é, eu estou obedecendo ao Senhor. Eu não sou perfeita, mas eu estou obedecendo ao Senhor. Em tudo, eu tenho procurado ser obediente ao Senhor. Então, se eu estou vivendo o vale, amém, Senhor. Em que que o Senhor quer me melhorar? Agora, se você nessa manhã está pensando, uau, então está explicado, né? O que que a minha vida está uma meleca? Eu tenho feito o que é mal perante o Senhor. Eu tenho conversado o que eu não devo conversar. Eu tenho desejado mal. Eu tenho cobiçado. Eu tenho negligenciado os meus momentos aos pés do Senhor. Eu tenho adorado a mamon. Eu tenho vivido mais pelos meus ganhos do que para a glória de Deus. Eu tenho negligenciado a minha família. Tenho negligenciado o meu casamento. Eu trato a minha mulher de qualquer jeito. Eu não sou uma mãe e dona de casa em primeiro lugar. Primeiro, eu tenho uma vida profissional. O resto que sobra, eu dou para a minha casa. Ou seja, tudo isso, gente, é desobediência ao Senhor. Não foi isso que o Senhor mandou. Eu não estou amando a minha mulher como Cristo ama a igreja. Eu não estou sendo submissa ao meu marido. Brecha de legalidade tem. Então, clame ao Senhor. Clame ao Senhor para que Ele mande providências. Tem um outro foco aqui que eu também queria abordar dentro desse mesmo texto. A atitude de Jael. debaixo da palavra de Débora. O exército de Israel sobe, então, para pelejar contra o exército de Jabim. Baraque fala com a Débora, se você não for, não vou. Eu acho tão interessante isso. Por que Baraque falou isso para a Débora? Porque Débora era a representação da ordem de Deus. Ela era uma mulher usada por Deus. Será que a gente quer andar com quem vai nos apresentar a Deus? Com quem vai querer a gente desejar mais a Deus? Com quem vai nos melhorar? A gente está andando junto com gente que faz a gente ter mais sede, mais fome, mais prazer na presença de Deus? Débora era essa pessoa, ela sobe, então, com o Baraque, ele fala, mas eu fico imaginando quando essa vitória não é sua, Baraque, essa vitória Deus vai entregar na mão de uma mulher. Talvez Baraque tivesse pensado, Débora, então, vamos embora, vamos comigo mesmo, porque Deus vai entregar a vitória na sua mão, estou colado com você, né? Quem está comigo está com Deus, a gente acha isso um absurdo, mas foi isso que o apóstolo Paulo falou, seja de meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a gente pode falar isso hoje? Será que a gente pode ter a mesma ousadia que o apóstolo Paulo teve? Seja de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu confesso pra vocês que ainda não estou apta pra falar isso, não. Ainda falta um bocadinho de jornada pra eu caminhar, mas eu quero chegar lá, eu quero experimentar o nível de comunhão e de liberdade que o apóstolo Paulo experimentou. Enfim, eles subiram a batalha, subiram a peleja e Deus entregou todo o exército de Jabim com seus carros e com a sua multidão nas mãos de Baraque. Muito bem, mas o comandante sumiu. O comandante fugiu e se escondeu na casa de quem não tinha nada a ver com a briga, Éber, Queneu e sua esposa, Jael. Mas Jael há algum tempo, Éber se apartou do sogro de Moisés e foi estender as suas tendas em território neutro, vamos dizer assim. Ele vivia bem com os israelitas, ele vivia bem com o Jabim. Então, estou ali, estou aqui na minha, ninguém me perturba, ninguém mexe comigo. e Cícero achou que como eles andavam em paz, que ele podia se esconder na casa de Jael. E eu quero destacar aqui o papel que essa mulher teve, fundamental, que nós mulheres precisamos ter. Eu estou falando para toda a família, cada um de nós tem que assumir a sua responsabilidade. Mas agora eu quero falar para você, Cris, para cada mulher que está neste lugar. Jael discerniu o inimigo. Ela sabia quem estava oprimindo quem. Ela estava ali observando os movimentos e ela era amiga de Deus e amiga de seu povo. e quando o inimigo procurou o abrigo, ela deu o abrigo, mas ela usou algo da estrutura da sua própria casa como arma contra o inimigo. Ela pegou uma estaca da própria tenda e encravou na fronte de Cícera e acabou com a ameaça. Cícera era um comandante poderoso. Se ele sobrevivesse, outro exército ele ia levantar, ele tinha estratégias e ele podia ser uma ameaça para Israel, mas Deus entregou Cícera nas mãos de uma mulher. Deus entregou o chefe dos inimigos, o estrategista do exército de Jabim nas mãos de Jael, uma mulher que nem judia era. Quando uma mulher toma a posição de ser a guardiã do seu lar, ela vai prevalecer sobre o inimigo, seja ele qual for. Por isso que Deus olhou para a mulher e falou, não é bom que o homem esteja só. Porque quando a mulher assume a sua posição, não para concorrer com o marido, não para mandar no marido, mas para discernir o seu verdadeiro adversário, se posicionar à porta da sua casa e dizer, inimigo, você não passa aqui. E se passar, vai morrer. se entrar, vai morrer. Será que nós temos sido essas mulheres? Será que nós temos? Eu gosto da história de Jael porque ela usou a estaca da sua própria tenda para destruir o inimigo. Quando uma mulher cuida da família, quando uma mulher gosta de arrumar, de cuidar, de cozinhar, parece algo tão pequeno, não é? É algo que os nossos dias desvalorizam. Presta, para para prestar atenção. O que o mundo desvaloriza é o que tem valor para Deus. Vocês já pararam para perceber isso? Tudo que tem valor para Deus, o mundo menospreza. Tudo que é importante para Deus, o mundo ridiculariza. O casamento é uma instituição falida. O casamento é a primeira instituição que Deus estabeleceu antes de estabelecer a igreja. A fidelidade, gente, fala sério, fidelidade é uma coisa, sabe? Para trouxa. Sabe? Casamento aberto, vamos lá experimentar, ter outras experiências, sabe? Casamento aberto, cabeça aberta, ninguém é dono de ninguém. Mas o Senhor falou, deixará o homem, pai e mãe, fala de adquirir maturidade, apegar-se-á à sua mulher, vai assumir um compromisso com ela e serão os dois uma só carne. Depois disso, vocês vão se tornar uma só carne através da relação sexual. A gente bagunçou a ordem todinha e está aí colhendo os frutos disso. Então, tudo que para Deus é precioso, o mundo desmerece. E uma das coisas que o mundo passou a desmerecer é a mãe, a dona de casa. Aquela mulher que cuida, aquela mulher que enquanto dá comida para o filho ali, adolescente, põe à mesa, percebe as conversas, percebe com quem ele está se associando. É aquela mãe que fala, cadê o fulano? Aquele seu amigo. Ah, está assim, assim, assado. Você está sabendo o que está acontecendo com o amigo, está sabendo quem são os amigos do seu filho, está sabendo que tipo de conversa que ele tem, está sabendo que tipo de coisa que ele usa. você está participando da formação do seu filho. E mãe tem um faro, não tem? Quando as coisas não estão bem, quando a amizade não é boa, a gente sente de longe. E é o Espírito Santo, gente, que deu essa habilidade para a gente, não é ser sentido, não. É o Espírito Santo que fez a mulher, Deus fez a mulher com essa habilidade de sentir que tem alguma coisa errada. Às vezes você não explica. por que você não gosta do fulano? Eu tinha uma amiga da minha filha que ela estava na igreja, menina falava as mesmas coisas que a gente cria, mas o meu coração estava fechado. Todas as vezes que eu via as duas juntas, meu coração ficava apertado. Ele falou, gente, isso não vai dar coisa boa. Mas por que o João falou, por que, Helena? Eu falei, não sei, eu não sei. E eu comecei a orar, Deus tem misericórdia, tem uma resistência do diabo no meu coração, tira isso do meu coração, afasta do meu coração, eu quero amar a fulana, eu quero respeitar a fulana, eu quero trazê-la para a ajuda da minha casa sem sentir isso. Mas nunca senti paz. Os anos passaram e as máscaras caem. Muito triste. A gente não sente, como diz o João, uma amiga nossa fala, crente não tem cisma, crente tem o Espírito Santo. Então você percebeu alguma coisa errada? Seu filho está esquisito, tem uma atitude diferente nele, dobre os seus joelhos e investigue. É o olho do dono que engorda o porco. Então as nossas famílias estão, sabe, degringolando, porque a gente deixou para babá, deixou para a escola, deixou para o colégio cristão, deixou para a igreja. Não. Sua casa é responsabilidade sua. Se posicione. Usa estaca para estar junto dos seus filhos, para matar o seu inimigo. O que é estaca? Pode ser o almoço ao redor da mesa, pode ser o tempo de qualidade juntos, o lazer juntos. Você cuida da roupa do seu filho? Então vasculhe as gavetas dele. Você que arruma as gavetas do seu filho, vai lá dar uma checada se não tem nada, se não tem uma pornografia debaixo do colchão. É isso aí. Vê o que ele está olhando na internet. Vai ter um dia que eles vão ter autonomia. mas para você construir, para eles chegarem nesse momento onde eles vão ter autonomia, você tem que proteger o crescimento deles. Porque o diabo está garfando as crianças. Com o nosso consentimento, a gente coloca tecnologia na mão da criança, babá. Para a criança parar de encher a paciência. Ah, esse menino está me amolando. Ah, esse menino está gritando. Ah, esse menino está gritando. Toma! Cala a boca. Não é essa a vontade de Deus. Eles podem ter acesso à tecnologia? Claro que podem ter acesso à tecnologia. Com fiscalização, com tempo limitado, adequado para a idade de cada um deles. Retoma com seus filhos os prazeres do olho no olho. Do fazer um buraco e enfiar todo mundo na lama, né, Cris? Brincar na terra. Deixa as crianças se sujarem. Ah, mas vai estragar. A roupa. Seu filho é mais importante que a roupa. Ai, quebrou meu vaso. Vaso, a gente compra outro. Filho, não. A gente está com os valores totalmente invertidos. Toma sua posição. Coloque-se à porta da sua tenda e usa a estaca. As coisas simples do dia a dia para enfraquecer e destruir o seu inimigo. usa as coisas simples do dia a dia. Quando você serve a sua família, você está servindo a Deus. Quando você participa da vida dos seus filhos, você está servindo a Deus. Quando você ama o seu marido, quando ele chega em casa, tem uma casa em ordem, onde ele pode descansar, você está amando a Deus. Tudo quanto fizer, desfazeio como para o Senhor. Então, está passando roupa, está ruim? Passe como para o Senhor. Está fazendo comida, está difícil? Faça comida como para o Senhor. Se Jesus fosse te visitar, você ia caprichar. Mas como é o seu marido, ah! Não é? Como seus meninos, ah! Que difícil, que chato! Mas Jesus falou assim, eu estive nu e vocês me vestiram. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estive presa e vocês me visitaram. Mas Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando? Quando você dá de comer para quem está com fome, você está fazendo para o Senhor. Quando você visita alguém que está preso ou está doente, você está visitando o Senhor. É isso que ele ensinou, é isso que ele falou que seria. Então, fazei todas as coisas como para o Senhor. Jael se posicionou à porta da sua tenda e exterminou o inimigo. Que você também o faça em nome de Jesus. Quando Cícera, quando Baraque chega à porta da tenda de Jael, ela chama, veja o que aconteceu com o seu inimigo. Mas não acabou aí. Essa foi a parte, a primeira parte. A parte mais difícil, talvez. Mas Baraque e seu exército continuou atacando Canaã até que Jabim, o reino de Jabim, caísse. O reino de opressão de Jabim sobre o povo de Israel caísse. Então, você homem, você também tem um papel. Você também tem uma batalha a ser lutada. A sua mulher está lutando dentro de casa. Está se colocando como guardiã à porta da tenda. Mas ela não teve filho de chocadeira. Você não ajuda a sua mulher a cuidar da casa e a cuidar dos filhos. Você é marido e pai. Marido e pai também têm funções dentro de casa. Marido e pai participam. Marido e pai oram pela esposa, pelos filhos. De manhã, quem levanta lá em casa é o João. Os meninos, a nossa caçula tem 14 anos. A nossa mais velha vai fazer 23. O Miguel tem 19 e o Arthur tem 17. Já são crescidos. Então, eles não precisam que eu arrume um cafezinho para eles mais. Eles se viram. Mas o João sai da cama às 10 para 6 da manhã. Ele não precisava de sair. A gente tem um motorista que leva eles para a escola. Mas ele levanta todos os dias, mesmo quando ele está exausto, para ler um capítulo da Bíblia e para orar por cada um deles e abençoar cada um deles como líder da nossa família. Toma a sua posição, homem. Você quer que os seus filhos sejam obedientes, sirvam ao Senhor, tragam deleite ao seu coração quando eles forem adultos? Então, você também tem participação nisso. todos nós temos responsabilidade uns com os outros. Às vezes, você está aqui nessa manhã e você não é casado, você não tem filhos, mas certamente você tem uma família. Pai, mãe, irmãos. Então, que você se coloque à porta da sua tenda pelos seus familiares, pela sua família de origem. Que você seja aquele que interceda, que você seja aquele que seja o intercessor e o defensor guardião da sua família em oração, em súplica, em conselho. Por que não? Hoje, eu aprendo tanto com os meus filhos, eles também me aconselham. Teve um dia que eu estava tão desanimada, tão desanimada, abatida. E o meu filho chegou perto de mim, o mais velho dos homens, e falou, o que foi, mãe? Você está triste. Eu falei, meu filho, eu estou muito cansada. tem hora que dá uma vontade de desistir, de parar, o que eu estou fazendo, de voltar para casa e cuidar só de vocês, do seu pai. Aí ele falou assim, aí ele me pegou, me encostou no peito, pôs a minha cabeça no peito dele e falou assim, Deus mandou você fazer isso, mãe? Eu falei, não. Ele falou assim, então você só está cansada, precisa de descansar. não deixe o diabo usar o seu cansaço para minar as suas forças e os sonhos de Deus para você. Ele tem 19 anos, mas Deus usou a boca dele aquele dia para trazer a porção que eu precisava. Que você que é filho, que você também seja boca de Deus para a sua casa, que você também use a estaca da sua tenda para destruir o inimigo na vida dos seus familiares, na vida da sua igreja. Vocês estão aqui nos Estados Unidos e a igreja se torna a extensão da sua casa, não é? É a sua grande família. Para de dar conversa afiada no Facebook. Para de dizer o que me disse. Viva a vida da igreja. Viva a vida da comunidade. Para de pensar e perguntar e escafunchar quem está em que igreja, está fazendo o que, qual igreja está fazendo o que. Se tiver que ir lá, se juntar, participar, vamos lá, sejam bênção lá. Tem um evento lá, pastora Cris, vamos? Vamos juntar todo mundo e vamos? Pastora Diva veio aqui, não vai ter as 300? Vamos todo mundo? Vamos todo mundo. Ontem tinha uma turma aqui de outras igrejas. Vamos, vamos abençoar, vamos receber, vamos nos abastecer. Mas interrompa, interrompa, enfie a estaca na cabeça do adversário que tem trazido mimimi no meio das igrejas, principalmente nessa região aqui de Boston, gente. Tem muita conversa afiada. Se o Facebook está te fazendo pecar, sai do Facebook. Você nasceu sem ele, você vai ficar bem. Você vai sobreviver. Se o Facebook está te fazendo pecar, está entristecendo o seu coração, enfraquecendo a sua jornada, o diabo está prosperando na sua vida. Não, não é o diabo, não, ele não é o irmão. A sua luta não é contra a carne e sangue. Quanto a você, que você não seja um instrumento do diabo. Deus te plantou aqui, seja uma bênção aqui. Deus te plantou em outra igreja, seja uma bênção lá. Não espere que a igreja seja um fast food onde você vem se abastecer, salão de beleza onde você vem se embelezar. Igreja é o lugar do corpo de Cristo onde você serve, onde você está para ser resposta, para ser solução. o que precisa de fazer? Tem alguma coisa que você vê que pode melhorar na igreja e você tem a habilidade, o dom, você sabe fazer? Procura o pastor Reino, procura o pastora Cris, procura o seu pastor local. Pastor, eu tenho esse dom aqui, o senhor pode avaliar para ver se serve? Porque eu quero servir. E se, ah, já tem um líder de louvor, não precisamos de mais um líder de louvor, mas tem um banheiro para lavar? não, mas eu sou líder de louvor. Eu só canto. Gente, você pensa, a vassoura é só a extensão do microfone. Né? Por que que a gente intimida tanto? Jesus tomou o lugar do menor na hierarquia dos escravos e lavou o pé dos seus discípulos. Mas você não quer porque você é grande na terra. Quem é grande na terra é pequeno no céu. Eu quero ser grande diante dele. E os grandes diante dele não temem a vassoura. não temem a limpeza, não temem a decoração. Pega o que precisa ser feito e a resposta é a solução. Encrava a estaca na cabeça do seu adversário, do adversário da sua família, do adversário do seu casamento, do adversário dos seus filhos, do adversário da igreja. ele tem um nome só. A mesma repetitivo jeito de agir. Mas muitos servos. Que você não seja um deles. Que você haja, fale, pense como um servo de Deus e não como um servo do diabo. Que você seja ferramenta eficaz nas mãos do Senhor e não nas mãos do adversário. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós glorificamos o teu nome por essa manhã tão preciosa. Nós bendizemos ao Senhor porque a tua palavra nos instrui. Deus, nós somos indesculpáveis porque a tua palavra é o livro que nos ensina todas as coisas. Nos ajuda, inclina o nosso coração para o estudo da tua palavra que irá nos fortalecer, nos instruir, nos ensinar, nos modificar e nos transformar definitivamente naqueles homens e mulheres segundo o teu coração. Pai, nessa manhã tão preciosa nós te agradecemos por esses dias que tivemos aqui. Por essa igreja que abre as portas para acolher, para ensinar, para encorajar. Te agradecemos, Deus, pela vida de cada pessoa que trabalhou arduamente para que esse congresso acontecesse. Agradecemos por essa manhã onde as famílias reunidas aqui em outras igrejas adoram ao teu nome nessa região e em todo o mundo. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo teu favor. E nós te pedimos que o Senhor nos ensine a ser como Jael, colocada à porta da nossa tenda, determinadas a identificar e destruir o nosso verdadeiro adversário. E que o Senhor continue levantando os homens dessa casa como o Baraque, aqueles que recebem do Senhor e não temem perseguir o inimigo até vencê-lo. Em nome de Jesus, cura os nossos corações, converte-nos ao Senhor cada dia mais e fortalece a tua igreja neste lugar. Deus, de uma maneira especial, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da pastora Cristiane por mais um ano de vida que o Senhor concede a ela. porque a tua filha se levantou neste lugar para fazer a tua obra e para trabalhar pelo reino de Deus e não apenas por um reino particular. Que o Senhor fortaleça, renove as suas forças e a sua alegria. E ó Deus, até as dores que a Cristiane passa, que elas sejam convertidas para o bem da tua filha, para que ela amadureça, para que ela aprofunde raízes, para que ela possa crescer e a sombra e a sua sombra muitos venham se abrigar. Em nome de Jesus para a glória do teu nome nós oramos. Amém. 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 Amém.